e aí galerinha do canal tudo novo em portugal eu tô aqui agora na casa do formiga olha ali ó tá ali a Elisandra tá o formiga tá ali a Agnes ó comendo pra caramba olha aí ó olha aqui o lanchinho depois não sabe o que que eu como engordo galera tudo diet ó nada disso aqui engorda não só que come cafezinho na casa do formiga passando a tarde aqui batendo um papo conversando rindo nem parece que vai trabalhar no domingo né Guilherme daqui a pouquinho eu vou trabalhar galera eu trabalho no domingo mas também na sexta eu não trabalho entendeu até quinta eu tenho dó dessas pessoas aí tem que trabalhar ele também trabalha pra caramba aqui pega peso todo mundo trabalha ou seja eu não eu ainda não a Agnes também trabalha limpar casa lavar roupa também trabalha né serviço doméstico também dá muito trabalho enche o saco formiga olha os dentes ele não tem amor os dentes dele deixa ele fala aí galerinha do canal tudo novo em portugal pra quem não sabe meu nome é Guilherme meu nome é Agnes bem vindo ao canal tudo novo em portugal é isso aí galera estamos aqui fazendo uma pequena caminhada isso sempre a Agnes e a senhora Mila faz uma caminhada e eu tô no trabalho você que chegou agora no canal não sabe eu estou trabalhando numa fábrica e o meu horário é noturno começo às 21 horas e largo 5 da manhã do outro dia e nesse período é o período que a minha esposa faz a caminhada né geralmente é o que amor 8 9 horas 8 horas 8 horas da noite aqui em portugal ainda é claro parece que tá de dia né amor é aí ela e a senhora Mila fazem a caminhada eu tô no trabalho hoje eu levantei um pouquinho mais cedo né com mais disposição mais animado falei com ela não hoje eu quero caminhar um pouquinho no sol quero conhecer também mais a caranguejeira né e aqui são 5 horas da tarde olha que sol gente olha que coisa linda pera aí deixa eu filmar aqui para vocês chega a tranquilizar gente vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do trajeto será que esse vento tá atrapalhando? é gente tá ventando não sei se tá atrapalhando aí o áudio por enquanto não temos é nenhum equipamento ainda né amor por enquanto né seria bom agora pelo menos um fone que aí eu ia colocar ele preso aqui para facilitar para falar com vocês mas mostra como é que já tá grande a pontação espera aí que eu vou mostrar um pouquinho olha só gente natureza um sol desse olha que dia lindo ó perfeito né Deus caprichou mas voltando aqui para mim estou gostando de trabalhar em fábrica uma experiência nova para quem não sabe aí o pessoal do brasil eu trabalhava em escritório né trabalhava numa concessionária a concessionária fechou mas sempre trabalhei em escritório e primeira vez que eu estou trabalhando em fábrica uma experiência nova estou gostando única dificuldade mesmo é o horário noturno o horário noturno o horário noturno para acostumar gente quem trabalha noturno aí deixa aí nos comentários você que é enfermeiro policial não sei qual a sua profissão e você trabalha noturno para acostumar o corpo demora leva um tempo a gente chega em casa até o seu relógio biológico acostumar ver que o horário de dormir o horário de acordar é o horário de dormir ou vice-versa é muito vento aqui mas árvores bonita gente custa acreditar que eu estou aqui em portugal dois meses atrás eu estava no rio de janeiro estávamos no rio de janeiro e agora estamos aqui nesse país maravilhoso aqui em portugal gente é assim você pega o carro 10 15 minutos está numa cidade depois você entra no interior depois entra numa cidade de novo é tudo perto você vê assim a natureza árvore plantações daqui a pouco você está na cidade de novo não é longe entendeu diferente aí do brasil pelo menos no rio de janeiro era assim você pegava o carro dirigia horas e horas até chegar no interior né aqui já é diferente aqui é tudo muito pertinho e aí amor o que você está achando dessa paisagem linda paisagem maravilhosa gente eu amo natureza entendeu é uma tranquilidade aqui você faz aquela caminhada ouvindo os passarinhos cantando é... a mão eu estou aqui é por causa do carro ouvindo os passarinhos cantando uma tranquilidade e melhor coisa que tem né fazer caminhada sem o medo de ser assaltado né que é o caso do rio de janeiro sem correr o risco de ser assaltado aqui no rio de janeiro a gente caminha olhando para os lados né não dá nem para levar o celular na mão porque a gente fica com medo e aqui a gente anda tranquilo a gente tem essa tranquilidade peraí deixa eu só atravessar aqui voltando aqui galera porque a gente teve que atravessar no rio de janeiro eu não posso falar por todos os lugares do brasil né mas pelo menos no rio de janeiro a gente fazer a caminhada a gente fazer a caminhada com medo né porque é muito perigoso muita criminalidade a gente fazia caminhada lá na cidade tinha uma vila uma vila olímpica lá e tal era o lugar assim mais tranquilo para caminhar se você fosse para a rua já era muito perigoso a maioria das pessoas não levam telemóvel não levam celular a situação do rio de janeiro é essa infelizmente olha que coisa linda gente oliveira peraí que aqui tem um cruzamento não 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 O que é isso? É galera, como vocês podem ver, olha a organização, olha a organização. Aqui você vai andando na caranguejeira, vai apreciando a paisagem, a natureza, as plantações, as flores. Olha que vista linda. Aqui você vai andando na caranguejeira. 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 Muitas frutas, muitas plantações. O lugar é muito fixe. É muito giro, como dizem aqui. A gente está aprendendo, galera. A gente está aprendendo a usar as palavras. Para quem não sabe aí, muito giro é muito bonito, muito fixe. É muito legal. Bonito ou bonita, né? Muito giro, muito bonito, muito bonita. Essa senhora aqui, essa senhorita aqui, por exemplo, é muito giro. Mas é minha, hein? Mas é minha. Tira o olho, rapaz. Depois de uma caminhada, dá para sentar aqui, descansar um pouquinho, conversar. Apreciar essa linda paisagem. Nossa, muito giro, gente. Muito giro aqui. Ali tem um campo de futebol, ó. Vamos lá, que a Agnes já está aqui, ó. A Agnes está agora no pique. Não quer parar, não. Ela quer andar, galera. Ela quer andar. Ela não quer descansar, não. Isso aí, vambora. Exercício, foco. Isso aí. A Agnes. A Agnes. A Agnes. A Agnes. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa caminhada. muito obrigada por assistir. E você? O que você achou? Eu amei fazer caminhada, filmando, apreciando a paisagem. Esse caminho eu faço sempre com a senhora Mila. E você? Você gostou? Foi a primeira vez que você fez. Gostei, gostei, gente. Deu uma hora de caminhada. Saímos daqui às 5, chegamos aqui às 18. Não andamos muito rápido, também andamos muito devagar, num ritmo mais ou menos. É, um ritmo mais ou menos. Isso aí. E vocês comentem aí, coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Gostam de vídeos assim, a gente andando na rua. Na paisagem. O que vocês preferem? Deixa aí nos comentários. Um abraço para todos. Que Deus abençoe. Um beijo. Continuem nos acompanhando. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.